Uma equipe multiprofissional a serviço do acolhimento a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e com o centro totalmente voltado ao cuidado integral da vítima. Assim é o projeto Livre Ser Piauí, que oferece não só proteção e abrigo, mas esperança e um futuro saudável a quem sofre risco social. O abrigo suporta 20 crianças, que é o máximo por lei, e esse abrigo vem se desenvolvendo esse trabalho com um grande percentual de retorno para as famílias. Então as crianças vêm, são trabalhadas, a família é trabalhada, então 70% do índice retorna para a sua própria família ou para algum familiar próximo, o avô, o tio, então os índices são muito positivos. Com uma estrutura pensada no desenvolvimento global da criança, o projeto que nasceu em 2008 na cidade de São Paulo mostra que 70% das crianças retornam às famílias. 20% delas são adotadas e 10% são reinseridas, garantindo assim seu desenvolvimento. O projeto que é mantido por recursos privados chega à capital com uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento de projetos culturais, escolares e atividades lúdicas. A casa conta com refeitório, quatro quartos com cinco acomodações entre camas e berços, cozinha, banheiro adaptado, brinquedoteca e sala de coordenação e roupa-aria. O papel do abrigo mesmo é acolher, enquanto todo esse processo na vara vai sendo analisado, a família recebe acompanhamento, atendimento psicossocial, que quer dizer atendimento com psicólogo e assistente social, e nós iremos avaliar a possibilidade dessa criança retornar para a sua casa, para a sua família de origem, ou em última instância ir para adoção, e também tem a opção de uma família, da família extensa, por exemplo, de algum tio, alguma avó que ele assumiu o cuidado, enfim.